Eu sou o Dr. Ricardo Marujo, cirurgião plástico, há 34 anos. Nós trabalhamos com a cirurgia plástica estética e reparadora. Eu sou formado na Universidade de São Paulo, com especialização no Hospital dos Defeitos da Face e no Mass General Hospital, no qual a gente aprendeu o tratamento de queimados e acidentados e crianças com acidentes de fogo e fraturas faciais. Atualmente pertenço ao corpo clínico do Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Oswaldo Cruz. Trabalhamos com as mais novas e modernas técnicas em termos de cirurgia plástica estética e reparadora. Apesar da nossa clínica ter enveredado para a cirurgia estética, ainda continuamos atendendo pacientes acidentados tanto por fogo como por trauma. Na cirurgia plástica estética, realizamos todos os procedimentos estéticos com as mais altas tecnologias em termos cirúrgicos. Temos aparelhos de laser, aparelhos de última geração no tratamento do contorno corporal pré e pós-operatório. Contamos com uma equipe altamente treinada, com assistentes, com uma equipe de anestesistas de alto padrão, com uma equipe de fisioterapeutas, que proporciona ao nosso paciente toda a segurança necessária para que a sua cirurgia seja um sucesso. Nossa clínica está preparada para dar ao nosso paciente estrangeiro todo o suporte necessário para a sua logística em termos de cirurgia, tanto na reserva de hotéis, dos hospitais, na utilização de enfermeiros particulares e mesmo no seu transporte aqui no nosso país. Nossa clínica está situada no ponto central da zona sul de São Paulo, muito próximo aos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, que é o nosso maior movimento. Contamos com colegas profissionais na área de ginecologia, cirurgia vascular, mastologia, otorrinolaringologia, propiciando aos nossos pacientes segurança total nos procedimentos associados a que o paciente for se submeter. Nossa equipe de fisioterapeutas é da mais alta qualidade, dando ao nosso paciente todo o conforto e o carinho no seu tratamento pré e pós-operatório. Conheça um pouco mais o nosso trabalho acessando o site drmarujo.com.br